Ui, até que enfim você deu a luz. Eu já não aguentava mais com essa barriga. Quer saber, ó? Aqui tá todo o seu dinheiro. Não, eu não quero mais dinheiro. Eu prefiro ficar com a minha filha tão bonita, tão linda. Mas o que foi do que você tá falando? Eu não posso falar pro meu marido que depois de nove meses eu não tava grávida? Mas você tá muito enganada. Trato é trato e você tem que cumprir. Não, não, por favor. Será que não existe outra solução? Eu não quero mais entregar minha filha. Não há nenhuma outra solução. Eu não vou perder meu casamento por sua culpa e porque você não quer cumprir a sua parte do acordo. Eu cumpri a minha parte. Agora me dá essa criança se manda daqui, que meu marido já vai chegar. Vai, se manda. Rápido, rápido. Vai, some. Vai, pega esse dinheiro e se esconde. Vai, anda. Ó, pega isso daqui também. Vai. E você pode ficar bem quietinha aí. Você já tem o seu dinheiro e não precisa me incomodar mais. Pode vir, ela tá bem. Oi, meu amor. Tudo bom? Nossa, amor. Mas que rápido que foi. Deu tudo tão certo que bom, né? Ai, sim, meu amor. Deu tudo certo. E ela é linda. Sim, foi bem rápido o parto. Nossa, foi maravilhoso. Nossa, que bom, amor. Deixa eu pegar ela então. Deixa eu ver meu bebê como é que tá. Sim, ó. Conheço sua filha aí. Nossa, olha só. Que princesa. Coisa mais linda do mundo. Agora eu posso trazer todas as coisas dela, né? Pega a mala, mochila, coloca tudo ali já. Ah, nem precisa trazer muita coisa. Só pega uma bolsa pequena. Não precisa trazer muita coisa, não. Vai lá com a doutora que ela vai te mostrar tudo certinho o que ela tem que trazer. Sim, vamos lá. Mostra o tudinho pra você que tem que pegar, né? Não precisa trazer tanta coisa exagerada. Ela só vai passar dois dias aqui. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Oi, você me chama, amor? Tá bom. E você, você nunca mais se meta na minha vida. Eu não quero nunca mais ver a sua cara. Porque você aceitou fazer esse acordo e não tem como voltar atrás agora, entendeu? Se manda daqui agora, antes que eles voltem e descubram alguma coisa, vai. Dá um jeito de sumir daí. Mãe, cadê a minha irmãzinha? Ai, filha. Ai, sua irmãzinha, ela não sobreviveu. Ela, infelizmente, ela foi embora pro céu. Que triste. E agora? Como que eu vou brincar? Eu vou ter que desenvolver a boneca. Ai, filha, mas e essa boneca? Quem que deu pra você? Você sabe? Você lembra quem foi? Onde essa pessoa mora? E que daí você vai lá e devolve. Sim, eu sei onde que ele mora. Amor, ela é tão linda, né? É verdade. Olha a nossa cara. É. É uma coisa mais fofa. Ai, amor, mas eu tô tão cansada. Tão cansativa. Eu preciso ir pra casa. Vamos pra casa logo? É, amor, eu entendo você, mas vamos pra casa? O carro já tá esperando já. Então. Filha, vamos lá na casa do tio, então, pra gente devolver a boneca dele. E daí a mãe precisa ir pra casa pra descansar, tá bom? É aqui, filha? Olha, mãe, é aquele homem que me deu a boneca. Oi, Fernando. Oi, Antônia, tudo bom? O que que aconteceu? Ah, eu vim devolver a boneca, porque a minha irmã morreu e não tem como eu brincar. Como que eu vou brincar sozinha? Poxa vida, nossa, meus pêsames, mas não precisa você me devolver. Pode ficar com ela, é presente mesmo. Tá bom, muito obrigado. Amor, por que que você não vem pra dentro logo? Oi, amor. O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo aqui, garota? Vai louco fazer. O que que você tá fazendo aqui na minha casa? Eu já disse que eu não quero ver você na minha frente. Amor, calma, calma, calma. Por que que você tá tratando ela dessa forma, amor? Por que isso? Porque essa mulher aí, ela me tratou muito mal no hospital e eu não quero ela aqui. Eu quero aquela saia da nossa casa. Mas, amor, ela só trouxe aqui a boneca com a filha dela. Por que você tratava dessa forma? Meu Deus do céu. Por que isso é muito grosseira? Moça, você tá bem? O que que você tá sentindo? Moça. 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 Você tá bem? Moça. Amor, a gente precisa levar ela lá pro médico. Ai, você sempre quer ser o salva-vidas, o salva-pátria. Não, olha aqui como que ela tá. Ela acabou de perder o bebê, a gente tem que levar ela lá pro médico. Você vai comigo ou não? Tá. Vai, é coisa rápida. Tá, mas a gente vai só deixar ela lá e já vai voltar. Tá bom então, vamos. Boa tarde, o senhor que é o acompanhante da Celina Gonçalves dos Santos, né? Eu queria saber o que que aconteceu com ela, que ela desmaiou ali. Então, doutor, eu tava chegando do hospital, né? Aí a filha dela chegou pra devolver a boneca, eu falei que não precisava, que era presente, que ela tinha perdido a irmãzinha dela, né? Mas a gente tá conversando tranquila, e até que chegou a minha mulher, querendo brigar com ela, eu não sei muito bem o que que aconteceu, aí ela começou a passar mal. E daí, a melhor opção, a melhor saída que eu tive na hora, é levar ela de ir pro hospital, né? Ah, sim, entendi. Mas a bebezinha tá tudo bem, né? A filha dela tá tudo certo, né? Que? Como assim, bebezinha? Pelo que eu sei, ela só tem a outra menina, que deve ter acho que uns 8, 10 anos, eu não sei, e pelo que eu sei também, a outra criança, ela perdeu? Não, não perdeu não, como assim perdeu? Eu mesmo fiz o parto da criança, é uma menininha, nasceu bem saudável, 3,1kg, o bebê super saudável, ela não perdeu o bebê. Ah, entendi. É, doutor, eu queria tirar mais uma dúvida com você, por acaso, esse dia que você fez o parto, você por acaso fez mais algum outro parto, talvez uma mulher chamada Ingrid Vitória Vilela, o senhor tá lembrado? Ingrid Vitória? Não, moço. Olha, não, Ingrid Vitória não, não lembro de nenhuma pessoa com esse nome. Ah, entendi. Mas, por que, tá tudo bem com o bebê dela? Tá, tá, tá tudo bem sim, não, tá tranquilo, era só pra tirar a informação mesmo, mas tá, tá sossegado. Ah, então, tá bom então, tudo certo, eu só vou fazer mais alguns exames ali na dona Celina e depois a gente conversa mais, tá bom? Tudo bom, então. Linda, né? Sim, com certeza. É nossa filha, né, meu amor? É, nossa filha. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que foi? Por que que você fez isso comigo? Do que você tá falando? Não, não adianta, eu já sei de tudo a verdade, por que que você não assume lá o que você fez? Eu já sei de tudo, sobre a criança, sobre o nosso filho, por que que você não conta a verdade? Por que que você escondeu pra mim isso? Meu amor, eu não sei do que você tá falando isso daqui, é nossa filha, eu não sei do que você tá falando. Olha, Ingrid, é, eu esperava tudo de você, menos você me enganar em questão, sabe, o meu sonho era ter uma família, era ter tudo, mas... Mas agora você tem. É, eu pensei que eu tinha, eu pensei que fosse meu, mas eu já sei de toda a verdade que não é. Por que que você fez isso comigo? Meu amor, eu não tô mentindo pra você, eu não sei do que você tá falando, o que que você tá vendo de errado, eu... você tá achando errado eu ter tido a nossa filha, eu não tô entendendo. Ingrid, para, sério, para, eu já sei de tudo. O doutor, eu já conversei com ele, ele já me falou em questão do meu filho, não adianta você ficar mentindo, assume logo o que você fez, por que que você me enganou? Meu amor, eu não achei que você fosse conversar com o doutor, eu... tá bom, meu amor, eu... essa criança não fui eu que tive, eu... eu nunca fiquei grávida de verdade, mas... Meu amor, eu fiz isso porque eu queria ter uma família com você, eu queria ter uma filha com você, e eu achei que isso foi ser a nossa oportunidade, não fica bravo comigo. Nossa, Ingrid, como que você teve a capacidade, cara, de fazer isso? Por que que você fez? Sinceramente, eu não entendo. E outra, o doutor não falou nada pra mim, eu só joguei o verde e você colheu maduro, só joguei você mesmo, assumiu o que você fez, como que você teve capacidade de fazer isso? Por que que você não contou a verdade pra mim? Fernando, eu só queria ser feliz com você, eu te amo tanto, eu sempre quis que a gente tivesse uma família. Se você me amasse, você não teria mentido pra mim. E outra, agora eu entendo, faz totalmente sentido, como eu fui burro de não ter percebido isso, por isso que você não mostrava a barriga pra mim. Aliás, você não mostrava a barriga pra ninguém. Mas, meu amor, não vai vir assim. Calma, eu achei que a gente seria feliz assim, que a gente poderia ter uma coisa boa nisso. Olha, para, para, pra mim já deu, eu vou embora mesmo que já, o dia já acabou pra mim, tá? Mas, meu amor, espera, não vai embora assim, não vai. Até porque eu achei que a mãe dela não pudesse cuidar dela e precisasse daquele dinheiro, mas, ela não se arrependeu e ela quer ficar com a filha dela. Eu acho que ter uma filha é um milagre incrível que acontece, uma benção de Deus e acho que um milagre é um milagre incrível que a mãe dela é um milagre incrível. Não posso privar a mamãe de ter isso. Não, é só porque eu não posso ter que eu devo privar a mamãe de ter certo. Então, eu devolvi você pra sua mãe, eu vou fazer o que é certo, tá bom? Oi, olha, eu vim conversar com você um pouquinho, eu trouxe aqui essa bebê e agora a bebezinha vai voltar pra mãe dela, a mamãezinha dela, porque é isso que deve ser feito, a mãe tem ficar junto, olha, eu quero pedir desculpa por tudo o que aconteceu e eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter pegado sua filha. Nossa, mas eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui, por que que você tá fazendo isso? Olha, na verdade, desde muito jovem eu tive um problema de saúde, eu tive ovário policístico e por conta disso eu não posso ter filhos. Eu tenho meu marido, meu sonho sempre foi ter uma família, poder ser mãe, isso é uma coisa que eu sempre quis e você tava precisando de dinheiro, eu achei que isso fosse a oportunidade, a oportunidade de eu ser mãe, poder ter uma criança pra mim, poder dar todo o carinho que eu sempre quis, mas se você quer ficar com a sua filha, você deve ter esse direito, não é só porque eu não posso ser mãe que eu tenho que privar ninguém de ter esse direito e você merece ficar com a sua filha. Nossa moça, muito obrigada viu, mas e o seu dinheiro, você pode deixar que eu vou devolver tudo, tá tudo guardado. Não, não, não precisa, em questão do dinheiro, não precisa se preocupar, você tava precisando, então usa aquele dinheiro, usa pra comprar comida, comprar roupinha, os brinquedos pra ela, criança eu sei que dá bastante gasto e eu queria muito até, mas você tem a sua, então você tem o direito, pode buscar aquilo pra você poder cuidar bem dela. Nossa moça, muito obrigada, de verdade, nossa eu fico tão feliz que eu vou ter a minha filha perto de mim, não sabia mais o que, como eu viveria sem ela e de verdade, muito obrigada mesmo, vou comprar as coisinhas dela porque eu acabei nem comprando as coisinhas pra ela, então agora com aquele dinheiro vai ajudar bastante eu poder conseguir comprar as coisinhas. Nossa mãe, a minha irmã é tão parecida comigo e bonitinha, sim filha, ela é bem parecida com você mesmo, nossa, quando você nasceu você também era desse tamanhinho, nossa moça, você fez a minha vida mais feliz ainda, você alegrou meu dia de verdade, muito obrigada, sou grata por tudo. Ah, esse é o certo que eu devo fazer, não tem como eu ficar com ela por mais que esse seja o meu grande sonho. E em questão do meu marido também, porque era pra manter o meu casamento também que eu queria do seu bebê, eu acho que o amor verdadeiro não pode ser mentira e o que eu quero é sinceridade a partir de agora. Mas olha, eu já vou indo, eu espero que vocês fiquem felizes como uma linda família e eu já vou indo, tá bom? Tá bom, tchau. Tchau. Ai filha, que felicidade, agora a gente tá completa. Ai Fernando, você tá aqui? Que bom que eu te encontrei, ó. É, tô aqui. Eu queria poder falar com você e olha, eu pedi desculpa, eu devolvi o bebê pra mãe. Não, não, relaxa, tá tudo bem. Na verdade, até eu que queria conversar com você e de uma certa forma te pedi desculpa, porque eu descobri toda a verdade, o que realmente aconteceu, porque até o momento quando eu fui falar com você era só uma parte do que eu sabia, mas eu fiquei sentido de você ter agido daquela forma, mas eu entendi o real motivo mesmo, você só queria ajudar e tá tudo bem. Eu entendi, como que foi errado isso que eu fiz, eu só queria realizar o meu sonho de ser mãe. Sim, sim amor, eu sei, tá tudo bem, vamos esquecer isso, só foi um mal entendido, você errou, eu errei também, eu deveria ter conversado melhor com você e você realmente só quis ajudar e tá, tá tudo bem amor, não se preocupe, vai dar tudo certo agora. E tá tudo tranquilo, a gente pode ser pai de outra forma amor. Que bom que você entendeu o meu lado agora e você me desculpou por ter feito isso, mas eu não vou fazer nada do tipo. Não, tá, tá tudo bem. Que bom que você entendeu o meu lado agora e você me desculpou por ter feito isso, Não, tá tudo bem, 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 tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem.